Parece um... Qual o valor do prêmio em dinheiro? A seguir, o Instituto Vidal tem tudo para ser um super colégio, mas parece mais uma prisão. Pedro e Ana darão o que falar. Amigos... Bom episódio! Cinco 탄pado! Tem uma entrevista ter que favorecer a chuva em primeiro lugar a melhoria. A minha filha é a nossa reserva, eu tô toda aqui em cima. Ai, mamãe, eu fico no chatinho com essas coisas ridículas. Te fizeram muito mais desde toda a minha vida. Mas essa foto foi muito boa. Então, posso te ajudar, então? Eu sou boa pra fazer foto. Ai, claro, papai. Vai ficar deliciosa. Eu sou boa. Eu sou boa.